Dito isso, senhor presidente, eu quero abordar outro tema. Senhor presidente, é trágico e cômico, é tragicômico que Ministério Público Federal e Polícia Federal, eu não sei se eu rio ou se eu choro, mas me dá vontade de gargalhar, que é investigar Jair Bolsonaro por molestar uma baleia. Ô senador Ginaldo, está de sacanagem comigo, não está? Não, isso é uma brincadeira. Ô pessoal do Ministério Público Federal, vocês que fazem tantas coisas boas para o Brasil, ô Polícia Federal, vocês já foram o órgão de mais confiança do brasileiro. O que é que vocês estão fazendo? Vocês estão jogando a reputação de vocês na lama. Ridículo. Vergonhoso. Molestar a baleia por passar com jet ski. Vocês estão de brincadeira comigo? E de brincadeira com o brasileiro que paga o salário de vocês. Tem pouco vagabundo e bandido solto. Para vocês ficarem perdendo tempo com palhaçada. Servindo esse desgoverno que recebe dama do tráfico dentro das instalações do Ministério da Justiça. Vergonha. Para. Para de adular o governo de plantão. Que esse governo vai passar rapidinho. Eles não precisam nem de ajuda. Eles estão desgraçando o Brasil de tal forma. A gente não precisa fazer nada. A gente tem que cruzar o braço e olhar. Porque é todo dia uma superação de uma besteira nova. BPVAT. O maior escândalo de corrupção que nós tivemos. E estido pelo presidente Bolsonaro. Estão reativando. Legal, né? O negócio. O tal do seguro obrigatório. Vergonha. Poço. Sem fundo de corrupção. Bolsonaro foi lá e cortou. Sendo recriado pelo governo Lula. Que lindo. Obrigado, Lula. Por mostrar de que lado você está. E lógico, senador Girão. Eu preciso bater palma, aplaudir e reconhecer o sistema eleitoral argentino. Lá não tem TSE, não. Negócio de justiça eleitoral. A justiça eleitoral que no Brasil se dá poderes. Se aumenta seus poderes. E impediu, por exemplo, quando o pessoal fala em fraude nas eleições. Não está se referindo à urna eletrônica, não. A fraude das eleições foi ter um ministro do TSE dizendo no ouvido do presidente do TSE a missão dada e missão cumprida. Quando eu dar posse para o ator ao presidente da república. O ladrão. 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 Não é Jorge Seif que está falando. Foi o ministro, o ex-ministro Marco Aurélio Mello falou. O tribunal, a Suprema Corte Brasileira nunca, nunca inocentou Lula. Uma questão territorial de CEP. Arrumaram filigranas jurídicas. E esses dias outro ministro, para a vergonha dos brasileiros, o ministro que não recebeu voto de nenhum de vocês que estão aí. Nem meu, nem de ninguém. Porque eu estou aqui é porque vocês votaram em mim. Se não vocês, o povo de Santa Catarina. Sem problema. É a democracia. Pois é. Porém, por outro lado, o ministro quer cancelar todas as provas da Lava Jato. Daqui a pouco, esse povo vai pagar todo o dinheiro dos acordos de leniência. Legal, né? Todo o dinheiro que foi recuperado da Petrobras pela Operação Lava Jato. Acordo de leniência. Um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal. cancelando, destruindo provas, cancelando as provas, e tem o termo lá, anulando provas. para que não tivesse nenhuma culpa a mais sobre a quadrilha que, infelizmente, tomou de assalto o nosso Brasil. Então, a fraude eleitoral que nós tivemos foi Bolsonaro, que falava, ó, ele é amigo de Ortega e de Nicolás Maduro. Não pode falar isso. Tiravam do ar. No primeiro dia, na posse, estava aqui o... Estava aqui o... O cara que passa com tanque de guerra em cima da população. Interessante, né? Olha, ele é amigo dos narcotraficantes. Não, não pode. Mas recebeu aqui. Não, ele não pode mostrar o discurso dele na ONU. O discurso de um chefe de Estado na ONU. Ele não pode fazer live da casa dele. A casa dele era o Palácio da Alvorada, Girão. De onde ele ia fazer live? O senhor tem casa aqui. Quando o senhor quer fazer live, vai fazer ou do teu gabinete, ou da tua casa. A casa do presidente da República é o Palácio da Alvorada. Não pode. E... Que coisa engraçada. Olha que coisa engraçada. Os presídios comemoraram quando o presidente, atual presidente, se elegeu. O presídio, os presidiários, traficantes, assassinos, estuprador, vagabundo, ladrão, estelionatário, esses da cadeia, comemoraram, fizeram o L com força. E está aí, já estamos em recessão técnica. Porque quase 40 ministérios. Isso tem custo para você, brasileiro. Quem paga a conta é você. Infelizmente. Então, senhor presidente, quero parabenizar o Javier Milley, quero parabenizar a Argentina. A esquerda está criticando a eleição dele, senador Girão. Dizendo, olha, um fascista. Essa história, tchê, sou estranho para o senhor? Fascista, nazista, opressor, neo, 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 sei lá o quê. E, no entanto, a Argentina, que não estava no fundo do ponto, não tinha mais para onde descer, 400 bilhões de dólares de dívida externa. 85% da população tinha que receber bolsa, alguma coisa, que não tinha dignidade, não tinha emprego, não tinha trabalho, não tinha oportunidade. E eles dizeram que, bom, eram os Kirchner, era o Alberto Fernandes, era o peronismo, que a vida inteira governou o país, o país que foi uma potência mundial, o país que era o líder da América Latina. Hoje, é uma das piores economias, povo endividado, destruído. Então, parabéns, Xavier Milley. e que esses ventos minuanos vindo aqui da nossa Argentina, vento minuano, bonito, né? Atinga o nosso Brasil e atinge também a América do Norte. Ano que vem, Trump está lá, porque lá não tem missão dada, é missão cumprida. Lá não tem ministro do TSE mexendo os pauzinhos para tirar propaganda de candidato do ar. Lá não tem manipulação do que vai para o horário eleitoral. Lá não tem julgamento político, é técnico. Lá não tem um coluio de ministros e juízes que deveriam ter o nosso respeito, mas tem o nosso desprezo, a nossa vergonha de estar manipulando a eleição. Essa foi a fraude no Brasil. Eu não posso falar urna eletrônica que eu fui eleito com a urna eletrônica, vou desqualificar a urna eletrônica, eu estou desqualificando quem votou em mim em Santa Catarina. E foi feito aí, enfim, não temos prova, por mais que as pessoas falem isso ou aquilo, não se tem provas, eu não vou desqualificar o sistema que me elegeu. Agora, a fraude foi a manipulação por parte dos órgãos que administram as eleições, que na Argentina não tem. Aliás, é uma jabuticaba brasileira, Girão. Não tem TSE, Justiça Eleitoral, em nenhum lugar do mundo, só na Pátria Amada Brasil. E que hoje, Dilma foi empichada por crime de responsabilidade. não foi tornado inelegível. Lula roubou o Brasil, os brasileiros, Odebrecht, Petrobras, Lava Jato, amigo, delação de cara que andava com ele, ministro Palocci, recupera aí no YouTube, digita aí YouTube, depoimento do Palocci, você que está nos assistindo. Olha o que esse cara falou. Era amigo íntimo, andava junto, colado, dia e noite, melhores amigos, BFF. E olha o que ele falou do Lula. Aí a Corte Suprema inocenta esse cara, rasga a prova, cancela a prova e torna o cara elegível, porque afinal de contas, quem ia contra Bolsonaro nas eleições? Quem poderia com Bolsonaro? Ninguém. Alckmin, Tebet, Ciro Gomes, quem? Amoedo, Ah não, não foi Amoedo não, foi outro cara do novo. Felipe Dávila? Quem mais? Rui Costa Pimenta? Do PCO? Aliás, Tio Girão, lembrei de algo. O PCO, aliado do PT e do PSOL e de todos os puxadinhos, ontem, ergueu, numa live que ele fez, ergueu bandeira do Resbolá e de todos os terroristas, dizendo que eles aqui apoiam eles. Os caras que fizeram uma atrocidade, uma barbaridade lá no Estado de Israel contra civis, são tão covardes que não não vão contra soldados israelenses não, vão contra civis, crianças, mulheres grávidas, senhoras e senhores idosos, invadiram casas. Ontem o o PCO fez isso, eu quero inclusive conversar com o senhor e com outros senadores para ver se cabe uma ministra, se cabe uma denúncia no Ministério Público Federal para eles pararem de ir atrás de baleia, ir atrás realmente do que preocupa o Brasil, porque isso para mim é uma apologia ao terrorismo, à desgraça, à morte, à tragédia. Então, senador Girão, quero também agradecer o senhor e parabenizar, o senhor amanhã disse que ia comentar aqui sobre a nossa viagem aos Estados Unidos, que aliás, o pessoal aí da imprensa está falando um monte de mentira, que é dinheiro público, ninguém da comitiva gastou um real de dinheiro público, todos usaram os seus recursos próprios para viajarem, ninguém recebeu nem passagem do governo aqui do Senado, nem da Câmara, nem hotel, nem diária, nem alimentação, nem transporte, nada. Foi uma missão patriótica para denunciar os abusos de autoridade, que nós não vivemos numa democracia plena mais, você hoje tem que pensar o que vai falar. se nós temos, Girão, deputado preso, deputado com rede social cancelado, imagina o cidadão que está nos ouvindo e nos vendo. Se nós, parlamentares, com 300, 400, 500, 1 milhão, 2 milhões de votos, podemos ser censurados, imagina você, cidadão brasileiro, trabalhador, trabalhadora, dona de casa, estudante, monarque, perseguido, Paulo Figueiredo, perseguido, Alain dos Santos, perseguido, Guilherme Fiúza, perseguido, Rodrigo Constantino, perseguido, Alexandre Garcia, denunciado para o Ministério da Verdade, Flávio Dino e Jorge Messias, passaporte cancelado, contas bloqueadas, internet bloqueada, quando você cancela um passaporte de alguém, Girão, você tira a cidadania do cara, o que o cara é? Não é mais brasileiro, não tem passaporte, não pode se locomover, ele está preso nos Estados Unidos, é essa liberdade? São esses defensores da democracia e da Constituição? Para mim, não. Para mim, esses são usurpadores da liberdade do Brasil. Está me entendendo? Então, senhor presidente, com essas palavras, eu agradeço, ali me faltam ainda dois minutos e cinquenta e juro que finalizo agora. Amanhã vai ser um grande dia para o Brasil. esse plenário, esse plenário, amanhã, vai votar contra as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para quem está me ouvindo e não sabe, o que é decisão monocrática? Eles são onze. São onze ministros. Um faz uma decisão e acabou. Está valendo. resolve tudo, Girão? Não. Não resolve tudo. Mas é um excelente começo. E as pessoas, todos sabem que eu sou um cara de direita, defendo pautas liberais, defendo conservadorismo, defendo o presidente Bolsonaro, sou fã, sou inspirado pelo grande governo e o grande patriota que é Jair Bolsonaro, isso aí ninguém. Acho que não tem mais dúvidas, só certezas. Mas, mesmo esse meu povo mais aguerrido, mais ativo nas redes sociais, nós precisamos reconhecer que o presidente Rodrigo Pacheco está enfrentando, com valentia, aos desmandos do Supremo Tribunal Federal. Eu não esperava, Girão, eu não esperava, jamais, que o presidente Rodrigo Pacheco, por exemplo, fosse, fizesse um enfrentamento sobre marco temporal de terra indígena. Só esperava? Eu não esperava. Sou muito sincero com vocês, com o presidente Rodrigo Pacheco. Jamais imaginei que ele fosse tomar partido sob drogas, muito menos. Decisão monocrática de ministro do Supremo Tribunal Federal, que a decisão é do presidente Rodrigo Pacheco e vai ser colocado em votação. Mais safe, ele demorou. Mais safe, podia ter feito antes. Mais safe, se ele tivesse tomado essas medidas lá atrás, meu amigo, não me importa. Antes, tarde do que nunca, minha avó já me ensinava. Antes, tarde do que nunca, se o presidente Rodrigo Pacheco, agora, despertou, enxergou, o que o Supremo Tribunal Federal está usurpando o poder desse Senado, Senado esse que foi eleito com voto popular, é a expressão mais perfeita da democracia. Aqui não tem indicado de ninguém, aqui é voto, amigo. Aqui é voto. Cada um que compõe essas 81 cadeiras é no voto direto por você, eleitor. Mesma coisa na Câmara Federal. Então, o presidente Rodrigo Pacheco está de parabéns. Marco temporal de terra indígena, aborto, droga, decisões monocráticas do ministro do Supremo Tribunal Federal. tem mais coisa aí que ele está se erguendo, se levantando e falando. Então, eu preciso deixar meu agradecimento e meu reconhecimento que o presidente Rodrigo Pacheco, que muitas vezes eu critiquei e está nas minhas redes sociais, pode procurar. Minha campanha inteira foi batendo no presidente Rodrigo Pacheco e no Senado. Porque não é possível que tantas pessoas estão vendo isso e eles aqui fazendo cara de paisagem. Eu me elegi com essa bandeira de enfrentar o ativismo judicial. E quantas pessoas Girão sabem disso? Falam, ó, vai devagar, ó, vai ser caçado, olha, vão te perseguir. Eu não fui eleito para ser um covarde. E eu tenho vida antes do Senado e vou ter depois. Não cheguei aqui para dinheiro por causa de 20 cruzeiros por mês, não. Eu tenho empresa, eu tenho patrimônio, eu tenho uma família honrada que está há 50 anos trabalhando na pesca. Tenho medo, não. Agora, eu tenho medo do meu público, do catarinense, Girão, me chamar de frouxo, de covarde, de vendido. E isso eu tenho medo de manchar o sobrenome da minha família por falar você se vendeu, por falar você se entregou, por falar você virou um adulador do sistema que oprime o brasileiro, do sistema que rasga a Constituição. E isso eu tenho medo, Girão. Ter medo de justiça, ter medo do que aconteceu com o Deltano Dallagnol. Não tenho medo. Não tenho medo. Não tenho medo dos senhores, porque fui eleito legitimamente. Quem tem que ter medo desse Senado são vocês, porque vocês estão deturpando a Constituição Federal. Vocês estão desrespeitando esse plenário. Vocês estão desrespeitando a vontade do povo brasileiro. quem tem que ter medo, na verdade não é medo, é respeito por esse plenário são vocês. Tem medo não. Eu me calar, ai, vai perder o mandato, é mesmo. Perder o mandato, eu não quero perder, porque um milhão e meio votaram em mim. Não quero perder não. Porque quem me deu que tem que me tirar. Quem me deu o mandato, povo catarinense, que tem que tirar na urna. Não são vocês, não. Comissão dada, missão cumprida, não. Mas, perder o mandato, como o Dallagnol perdeu, é troféu de que nós não nos vendemos aos senhores. De que não nos entregamos aos senhores. Que não tenho medo e não somos covardes. Que não nos dobramos ao sistema por cargos públicos ou por posições dentro do Senado Federal. Simples. Então, a nossa luta, Girão, a nossa luta é pelo povo brasileiro. A nossa luta é pela liberdade. A nossa luta é pela Constituição Federal. Como diz o Magno Malta, a falecida, desrespeitada, ignorada por aqueles que deveriam respeitá-las. Muito obrigado, Sr. Presidente. Discurso, mais um discurso seu, senador Jorge Seyfe, histórico, que é para se guardar, se recortar, se puder, se colocar num quadro. Porque o senhor falou aí com o peito aberto e a verdade ela tem força, né? Ela tem força. Então, eu tenho muito orgulho em caminhar ao seu lado aqui. O Brasil vive sim uma ditadura e eu não vou parar. Vou o mundo inteiro se tiver que ir. Façam o que fizerem. Eu vou, enquanto eu tiver saúde, energia, denunciar o que está acontecendo aqui. Porque o nosso povo não merece isso. O nosso povo não nos trouxe para cá, nem os cearenses, nem os catarinenses e os nossos colegas aqui para fazer corpo mole para violações dos direitos humanos. Hoje, teve um brasileiro morto. Nós fizemos um minuto de silêncio há pouco tempo com um vilipêndio sem precedentes na história desse país. Dos seus direitos, às suas garantias constitucionais, à ampla defesa, ao contraditório, ao acesso dos seus advogados. Desde 1º de setembro, a PGR, Procuradoria Geral da Rebú, pediu a soltura dele. Ele já estava há 10 meses preso. E esse processo ficou parado na mesa de ministro e Supremo do Tribunal Federal. Que é o mesmo que é a vítima, que é o mesmo ministro lá do inquérito do fim do mundo, das fake news, que começou em 2019, não tem fim. Não tem nenhuma previsão, amparo legal para isso acontecer. É o mesmo ministro que julga, é o mesmo que é a vítima, é o mesmo que é o delegado, é o mesmo que é o dono da bola. E fica por isso mesmo, o Senado finalmente está acordando para isso. E eu acho que a gente só vai ter paz nessa nação quando esses inquéritos tiverem um fim. Porque eles são ilegais. Eles são uma espada na cabeça dos brasileiros que estão com medo de se manifestar, de estão com medo de voltar às ruas para gritar por socorro, mas nós vamos gritar por eles. Nós já estamos fazendo isso por eles no mundo inteiro, em vários continentes, e vamos voltar às ruas, sim, também já voltamos. Porque se tem uma coisa que político respeita, e esse tribunal superior, os tribunais são tribunais políticos hoje no Brasil, politicagem pura, zero de respeito à Constituição, muda conforme o vento dá, aí pode o Lula sair, não é mais as provas serem anuladas, aí a prisão em segunda instância muda, quatro anos depois de ter uma decisão do SDF e fica essa pagelança, uma insegurança jurídica absurda no país que ninguém quer mais investir, ninguém respeita mais as autoridades, que são bancadas por nós, são bancadas pelo brasileiro, com dinheiro suado do pagamento de imposto, paga uma máquina caríssima para fazer esse tipo de coisa. Como o senhor bem falou, não tem justiça eleitoral em outros países, você tem no Brasil e fez aquilo que todo mundo viu, foi algo assustador como parecia um partido político mesmo, tinha lado na história, por um lado não podia nada, por outro podia tudo, foi isso que a gente viu na história, você acha que um dia os nossos filhos e netos, mesmo com essas barbaridades que eles estão fazendo hoje, não vão ver isso na história? Isso vai ser apagado da história, tá lá, tá lá tudo, então, meu querido amigo senador Jorge Seif, nós, quem falou que é a história do Lula, quem falou a história que Lula é criminoso, foi o vice dele, o agora vice, o Geraldo Alckmin, pega aí, procura como diz o senador, vai no Google, vai lá, vê o que o Geraldo Alckmin falou há algum tempo atrás, 2018, que seria o Lula voltar à cena do crime, voltar à cena do crime, então, foi condenado em três instâncias, condenado em três instâncias, citado em centenas de delações premiadas, o nome dele, o nome Lula foi citado, centenas de delações premiadas, esse tipo de coisa não pode acontecer, e a gente achar que isso é normal, mas nós estamos vivendo, nós estamos com um difunto na sala, essa é a grande realidade, mas, o Brasil vai passar por essa aprovação, ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor, nós estamos aprendendo pela dor, da injustiça, mas, estamos ficando mais despertos, estamos ficando mais conscientes politicamente, cobrando nossos representantes, senador Jorge Saif, eu fico feliz quando eu dou um voto aqui, aqui no plenário, ou às vezes virtual, imediatamente, começa nas redes sociais, você votou assim, porque, como é que foi, parabéns, eu discordo, brasileiro está gostando, e é isso mesmo, tem que acontecer, tem que se aproximar, eu sempre defendi que essa casa, o Senado, se aproximasse da sociedade brasileira, as coisas mudam, porque aqui não é ilha da fantasia, não, o Congresso não é uma bolha, não, e eu sei que o senhor também gosta de visitar no seu estado, e outros que o senhor vai, mas o senhor, eu vejo, eu acompanho as suas redes sociais, o senhor vai na praça, vai no mercado, vai na padaria, vai na feira, e isso é que é importante para a gente sentir os nossos irmãos, as nossas irmãs, e eu trago aqui e verbalizo o que eu vejo, já subi nessa tribuna várias vezes, e verbalizo o que eu vejo, e é o que eu falo, o cearense não me trouxe para cá, assim como o catalano diz, para a gente ser frouxo, não, a gente tem que falar com responsabilidade, claro, mas com firmeza, denunciar, porque as pessoas não tem voz e nos colocaram aqui com voz, então é uma honra estar senador, estamos, é como o senhor falou, nós temos vida antes e temos vida depois, isso aqui é uma passagem, não quero isso como meio de vida para mim não, nem o senhor, e muitos aqui, e não era nem para ser, particularmente eu sou contra a reeleição, justamente para evitar esse tipo de coisa, porque dizem que o Senado é o céu, né, já ouviu essa expressão, né, é o céu, todo mundo quer chegar porque é regalia, mordomia, não sei o que, pá, mas isso tem um custo, e esse custo é quase seis bilhões de reais para você que paga, não é só o salário não, tem estrutura de gabinete, tem um monte de outras situações, seis bi, B de bola e I de índio para rodar isso aqui por ano, essa é a realidade, mais uma vez, minha solidariedade aos parentes do brasileiro que hoje partiu para o mundo espiritual, a gente fica muito, muito triste com o que aconteceu, porque é o sangue nas mãos nossas, todos nós, alguns mais responsáveis que os outros, mas isso não vai ficar assim, eu estou aqui com a informação, vou novamente ler aqui para os senhores a definição que nós tivemos, o desfecho que o senador Izalci trouxe há pouco tempo para nós aqui, ele trouxe essa informação, mas acabamos confirmando o senhor Clériston Pereira da Cunha, 46 anos, que faleceu no dia de hoje, depois de 10 meses na prisão, depois de 2 meses e meio com o alvará de soltura, aliás, o pedido de soltura da PGR, ele não foi solto pelo Supremo Tribunal Federal e morreu hoje, passou mal e morreu, nós estamos fazendo alguns ofícios aqui e vamos tomar medidas, mas esse é um fato grave, eu vejo que é antes e depois, porque a primeira fatalidade que nós tivemos no dia 8 de janeiro foi isso, é uma grande injustiça essa situação, fique imaginando como é que a pessoa bota a cabeça no travesseiro e dorme, depois de uma situação dessa, é realmente algo estarrecedor, então eu quero desejar a você que está nos ouvindo, nos assistindo, uma semana de luz, de paz, de harmonia, de muitas vibrações positivas, se puder, ore por nós, ore pelo Senado Federal, ore pelas autoridades do Brasil, todas elas, ore pelo Presidente da República, ore pelos Ministros do Supremo, pelos Ministros do Estado, pelos Senadores, pelos Deputados, pelos Vereadores, pelos Deputados Estaduais, pelos Governadores, Prefeitos, toda autoridade é constituída por Deus, ore, porque nós estamos vivendo uma guerra que não é entre os homens, é uma guerra espiritual, quem está no comando é Jesus, isso me deixa muito tranquilo, mas a gente fica com o coração aflito vendo esse tipo de injustiça acontecer, como foi relatado durante toda essa sessão, várias situações, então vamos ter uma semana de luz, de paz, o Senador Jorge Seif falou, eu acredito que uma das matérias mais importantes que nós teremos aqui é amanhã, acompanhe o seu parlamentar de forma ordeira, respeitosa, pacífica, mas acompanhe, peça o seu parlamentar, reivindique o que você gostaria que ele votasse com relação a essa PEC 8 que é de dar uma A, não é contra Supremo, é a favor do Senado, é a favor do Congresso, para resguardar as nossas competências, as nossas prerrogativas, é amanhã que vai ser decidido para acabar com essa palhaçada de ter uma decisão monocrática, de pedido de vista sem fim, é colocar o pingo nos is, é colocar as regras do jogo, é voltar à separação, à independência entre os poderes que hoje não tem, não tem, hoje é um poder esmagando os outros poderes, e com esse alinhamento entre governo Lula e Supremo, alguns ministros do Supremo, é muito preocupante o alinhamento ideológico, político, você vê falas políticas, o tempo inteiro, nós derrotamos o bolsonarismo, nós quem, cara pálida? Pode isso, Arnaldo, o juiz é para estar nos altos, ministros para estar nos altos e não fazendo campanha política, dando uma de estadista, dizendo o que vai fazer na educação, na saúde, está tudo errado, desce aí, quer fazer lei, quer ir para a presidência da república, disputa uma eleição, rapaz, disputa uma eleição, faz como nós fizemos, como nós fizemos, tem coragem? Ou vai se esconder atrás de uma toga? uma semana de paz, harmonia, luz, sabedoria, discernimento, que amanhã a gente possa aprovar aqui, se Deus quiser, essa PEC 8, que é a PEC que regula aí decisões monocráticas, pedido de vistas, disciplina, que é uma iniciativa do senador e eu visto que tem a relatoria do senador Espírito de Alamim. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas. O que é isso? Vamos lá.